aqui quem fala é o jefferson e hoje eu vou ensinar para vocês a como desenhar a mascote da paura olimpíadas de tóquio inscreva-se também no meu canal de desenhos eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e se você gostou do desenho deixa o seu like e comentário e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto